Se tiver X9 no bagulho, não tem jeito, vai chorar, é latão gasolina Não vem mandado pra colar no bonde, pra vacilar e desaparecer Mesmo que se esconda no inferno, eu vou mandar caçar você Quem tá de frente é o WNB, tem que respeitar a vacina Sua culpa, um amigo morreu, mas dois amigos rotou E várias cagas, nós perdeu, seu destino eu sei que é só um X9 não peida não, é sete palmo do chão, ou pegar fogo no latão Vou fumar um que é pra tranquilizar, imaginando quando eu te pegar Se eu te entupo de glatão, se eu te rasguei Plantou sua covardia, no dia a dia, na luta, achei que tu era a família Vou fumar um que é pra tranquilizar, imaginando quando eu te pegar Se eu te entupo de glatão, se eu te rasguei Vou fumar um que é pra tranquilizar, imaginando quando eu te pegar Se eu te entupo de glatão, se eu te rasguei Não vem mandado pra colar no bonde, pra vacilar e desaparecer Mesmo que se esconda no inferno, eu vou mandar buscar você Nosso bonde já tá cheio de ódio, com sua culpa o amigo morreu É o GLWN, pô, eita não E para as cargas, nós perdeu seu destino, eu sei que é só um X9 não peida não, é sete palmo do chão, ou pegar fogo no latão Vou fumar um que é pra tranquilizar, imaginando quando eu te pegar Se eu te entupo de glatão, se eu te rasguei Acabou com a boca pra tranquilizar, imaginando quando eu te pegar Se eu te entupo de glatão, se eu te rasguei Udara, undara, 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 ué Mesmo que se esconda bem longe, eu vou mandar buscar você Udara, undara, 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 ué Mesmo que se esconda no inferno, eu vou mandar buscar você Da WN Vídeo tá pica e granada surfindo Tudo que lança explode Aí WN, lança a brava, lança a brava, lança a brava, lança a brava, lança a brava